Bom dia, caros ouvintes do programa Raiz Certaneja, aqui em nossa Rádio Leste, estamos vivenciando dia 2 de dezembro, o primeiro sábado deste mês em que nós celebramos o Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, o último mês de nosso ano de 2023 e hoje podemos afirmar que é o último dia do nosso ano litúrgico, celebramos com Cristo Rei do Universo, a abertura da última semana, o último domingo deste ano litúrgico e já nos preparamos para amanhã, dia 3, iniciarmos o tempo do Advento, tempo do Advento que apresenta para nós dois caminhos, duas características, dois objetivos queridos irmãos e irmãs, primeiro estamos nos preparando para comemorar no tempo do Advento, a primeira vinda do Filho de Deus entre os homens, é também um tempo que a partir desta lembrança da primeira vinda do Filho de Deus entre nós, nós vivemos a expectativa da sua segunda vinda, no fim dos tempos, por isso é um tempo de piedosa e alegre expectativa e o Evangelho que vai guiar este último dia do nosso ano litúrgico, já nos preparando para o tempo do Advento para o tempo do Advento, é Lucas capítulo 21, versículos de 34 a 36 O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos Tomai cuidado para que vossos corações não fiquem insensíveis por causa da gula, da embriaguez e das preocupações da vida E esse dia não caia de repente sobre vós Pois esse dia cairá como uma armadilha sobre todos os habitantes de toda a terra Portanto, fiquem atentos e orai a todo momento Afim de que ter desforço para escapar de tudo o que deve acontecer E para ficar desempé diante do Filho do Homem Palavra da Salvação Glória a vós Senhor Queridos irmãos e irmãs do programa Raiz Sertaneja Aqui na nossa rádio deste tempo Nós acabamos de ouvir o capítulo 21 de São Lucas Os últimos versículos Encerrando o discurso escatológico de Jesus Nós sabemos que Jesus está falando para nós Seja no Evangelho de Mateus Seja no Evangelho de Lucas Nas últimas semanas, nos últimos domingos Sobre este sentido De nós estarmos preparados Para a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Esse discurso escatológico que Lucas apresenta para nós Inicia com o povo admirando as belas pedras Do Templo de Jerusalém E Jesus vai ser muito claro para este povo Tudo isso será destruído Mas é necessário fixar o olhar Olhar é aproveitar a pessoa de Jesus Cristo Aproveitar dos seus ensinamentos Buscá-lo viver, multiplicar Para que possa apresentar os frutos a Deus E Jesus continua falando isto para nós Queridos irmãos e irmãs Neste sentido de preparação Olhar para a segunda vinda do Senhor Não é para que nós fiquemos questionando Sobre dia, hora, local, como vai ser Nada disso Não deve ser esta a nossa preocupação A nossa preocupação É transformar o ensinamento do Senhor Em uma realidade Viva um testemunho Para que outras pessoas possam conhecer Cristo Se nós vivermos a sua palavra Saberemos o que nos espera E ele vai continuar neste sentido Mostrando para nós Que nós devemos tomar cuidado Neste tempo de preparação Neste tempo de espera Queridos irmãos e irmãs Primeiro Não podemos deixar os nossos corações Insensíveis Por causa de várias situações Seja culpa Embriaguez Ou preocupações Ou preocupações Da vida Realidades Que estavam presentes No tempo De que Lucas escreve O Evangelho Realidades que estão presentes Em nosso meio também Queridos irmãos e irmãs Quantas vezes Por causa destas situações Do mundo Preocupações da vida Vícios Vaidades Vontades Desejos Tudo aquilo que nós colocamos À frente De Deus O nosso coração Se torna insensível E nós vamos perdendo Esta ideia De uma segunda vinda Nós vamos perdendo Esta ideia De nos prepararmos Nós vamos perdendo A ideia De estarmos Atentos Vigilantes Para o encontro Com o Senhor É isto que Cristo Está dizendo Para aquele povo E é isto que o Senhor Está dizendo para nós Nós não podemos Ficar presos A essas realidades Humanas Essas realidades Do mundo E esquecermos De olhar O projeto Que o Senhor Tem para nós Se nós Ficarmos presos Ao que o mundo Nos apresenta Vai acontecer Aquilo que o Senhor Alentou Este dia Cairá como uma armadilha E se nós Estivermos atentos A isso Seremos Presos Nesta armadilha Qual vai ser Portanto O último ensinamento De Jesus Neste Evangelho Atenção E oração Em todo momento Para nós Ficarmos de pé Diante do Filho Do Homem É isto O que nós Precisamos Ficar atentos Queridos irmãos e irmãs Este espírito De vigilância Que ouvimos Em outros evangelhos Ouvimos outros dias Ouvimos também Nos outros domingos Na liturgia É estarmos Olhando todos os sinais Que acontecem conosco E percebendo Que o Senhor Está chegando A sua volta Não está Distante de nós Mas Não para nos assustarmos Não para ficarmos Preocupados É para que nós Acordemos Que nós acordemos E façamos O que devemos fazer Como cristãos Nos preparar Para este encontro Porque quando ele chegar Ele vai nos encontrar Preparados Para participarmos Da festa Que ele fez Para nós No banquete De salvação Então atenção Esta vigilância Estar preparados Ler os sinais Dos tempos Mas ao mesmo tempo Oração O ser humano Que se prepara Para a segunda vinda De nosso Senhor Jesus Cristo Se faz Nesta comunhão Com Deus Esta comunhão Que é permanente Esta comunhão Que é construída A cada dia Esta comunhão Que é Oração Então queridos Irmãos e irmãs Encerrando Este ano litúrgico De maneira oficial O último dia E já As portas De celebrar O tempo do advento De preparação Para o Natal Do nosso Senhor Jesus Cristo E desta expectativa Da segunda vinda Gloriosa Nós tenhamos Diante de nós Esta fala Do Senhor Atenção Vigilância E oração Estarmos prontos Para o encontro Com Cristo Ressuscitado Que vem Para nos salvar Não Percamos o foco Não nos Olhemos Somente Para aquilo Que acontece Neste mundo Para as coisas Que o mundo Apresenta Mas olhemos Sobretudo Para a realidade De Deus O que ele nos Apresenta E vivamos A cada dia Louvado seja O nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Querido ouvinte Do programa Raiz Sertaneja Nós estamos chegando Ao final do nosso Momento de oração E quero Que cada um De nós Possa De fato Estar se preparando Não somente Para o Natal De nosso Senhor Jesus Cristo Este tempo De recordarmos A primeira vinda Do Senhor Que nós Vestimos De mais união De mais paz Que de fato Deve ser Estas características Estão presentes Durante todo o ano Durante toda a nossa vida Mas Que nós estejamos Inspirados Por este tempo Com vontade De nos prepararmos Para o encontro Definitivo Com Deus De encontrarmos A sua face E isto se faz Justamente Na vivência Dos ensinamentos Que Cristo Deixou para nós Se faz Se faz Justamente Na vigilância E na oração Que você Querido irmão Querida irmã Tenha um abençoado O tempo do advento Tenha um Excelente tempo De preparação De acordar Acordar Para se preparar Para o encontro Com Cristo Salvador O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Pela intercessão De Nossa Senhora De Lourdes São José Santo Inácio E Santa Luzia Abençoe-vos O Deus Todo-Poderoso Ele que é Pai Filho e Espírito Santo Amém Um abençoado Final de semana Você e toda a sua família Deus os abençoe Até o próximo sábado Se Deus assim quiser Vigiai, vigiai Eu vos sigo Não só vez Quando o dia Hora Vigiai, vigiai Vigiai Eu repito Vigiai O Senhor Em sua glória Vigiai, vigiai Eu vos sigo Não só vez Qual o dia Hora Vigiai, vigiai Eu repito Vigiai O Senhor Em sua glória Foste amigo Antigamente Desta terra Que amaste Deste fogo Que escolheste Sua sorte Melhoraste Perdoaste Seus pecados Tua raiva Tua raiva Tua raiva Acalpaste Tua raiva Vigiai, vigiai Eu vos sigo Vigiai Vigiai, vigiai Vigiai Eu repito Vigiai, vigiai Escrevei o Senhor Em sua glória Vigiai, vigiai Vigiai Eu vos sigo Vigiai Vigiai, vigiai Vigiai Eu vos sigo Desta terra Vigiai Eu vos sigo E a vida não darás Salvação e alegria Outra vez não nos trarás Vigiai, vigiai, eu consigo Nossa vez, como um dia ou uma hora Vigiai, vigiai, eu repito Escrevei o Senhor em sua glória Vigiai, vigiai, eu consigo Nossa vez, como um dia ou uma hora Vigiai, vigiai, eu repito Escrevei o Senhor em sua glória Escutemos suas palavras É de paz que vai falar Mas ao povo a senso fiéis A quem der e se achegar Está perto a salvação E a glória vai voltar Vigiai, vigiai, eu consigo Vigiai, vigiai, eu consigo Nossa vez, como um dia ou uma hora Vigiai, vigiai, eu repito Escrevei o Senhor em sua glória Vigiai, vigiai, eu consigo Não sabeis qual um dia ou uma hora Vigiai, vigiai, eu repito Escrevei o Senhor em sua glória Eis amor, fidelidade Vão unidos se encontrar Bem assim justiça e paz Vão beijar-se e se abraçar Vai brotar Vai brotar fidelidade E justiça se mostrar Vigiai, vigiai, eu consigo Não sabeis qual um dia ou uma hora Vigiai, vigiai, eu repito Escrevei o Senhor em sua glória Vigiai, vigiai, eu consigo Não sabeis qual um dia ou uma hora Vigiai, vigiai, eu repito Escrevei o Senhor em sua glória Vigiai, vigiai, eu consigo